Iniciando a entrevista coletiva com o goleiro Matheus Albino. Matheus, a primeira pergunta. Na coletiva, depois do jogo contra o Mirassol, o Chamusca disse que a meta do Botafogo nunca foi subir para a Série A. Já Madruga e Cariú disseram que vocês ainda buscam acesso. Qual é a real conversa entre vocês, jogadores, comissão técnica e diretoria? Bom, a meta do clube internamente e também externamente sempre foi ficar entre os dez primeiros. Fazer uma campanha segura, uma campanha boa na Série B. E esse sempre foi o objetivo principal. Mas, lógico, internamente e às vezes até pelo primeiro turno que a gente fez, criou-se uma expectativa. E o jogador dentro dele sempre quer buscar algo mais. Então, acho que talvez seja esse o motivo da resposta dos outros companheiros. Pelo primeiro turno que a gente fez e pela mesma razão de cada um buscar internamente o melhor. Mas o objetivo principal do clube e do nosso aqui, como conjunto, clube, atletas e diretoria, comissão, sempre foi estar fazendo uma campanha segura e ficar na primeira página da tabela. A próxima pergunta para você, Matheus, para um goleiro, último homem da defesa, é ruim ou bom jogar em um time que tem um esquema tático preocupado só em marcar, com medo de perder? Bom, acho que não existe isso de medo de perder. Até porque para fazer um bom campeonato, um campeonato seguro, o time precisa de uma boa defesa. Você pega a time que vem fazendo campanhas boas aí, sempre estão com defesas sólidas, né? Então, esse é um aspecto muito importante para se fazer um bom campeonato. E eu me sinto bem ali na defesa, tento ajudar o máximo possível, não só fazendo meu trabalho, né? Intervenções, defesas, mas como orientar, ajudar os companheiros. Então, acho que esses são aspectos aí do sistema defensivo ali. Matheus, depois de um primeiro turno excelente, o que poderia justificar essa queda gigantesca no retorno com oito jogos, apenas um gol marcado e cinco pontos conquistados, sendo quatro empates em 0x0? Cara, é difícil, assim, pensar em justificativas. Acho que o que a gente tem que pensar agora são em respostas e como dar a volta por cima. Porque esse grupo já se provou pelo primeiro turno que fez, primeiro turno digno de acesso aí, né? Então, não tem justificativa em procurar respostas, acho que esse é o caminho. Esse é o caminho que a gente tem que estar seguindo, de dar a volta por cima, de voltar essa confiança que a gente estava tendo no final do primeiro turno ali, onde a gente conquistou cinco jogos bem no finalzinho, foram quatro vitórias. Então, acho que a gente tem que seguir por esse caminho. A próxima pergunta, Matheus, esse grupo fez história, mas de ponto de vista negativo. Ao chegar a nove jogos sem vencer, que é a maior sequência negativa na história do Botafogo na Série B. Como tem sido a atuação com o departamento de futebol, com os jogadores e comissão técnica? Paulo Pelaipe tem feito cobranças mais severas devido a esse momento? Como o torcedor pode acreditar que esse grupo pode dar uma resposta? Bom, primeiramente sobre fazer história, esse grupo fez história positivamente esse ano também. A gente tem que saber valorizar isso aí também. Passamos da segunda fase da Copa do Brasil, chegamos na terceira fase da Copa do Brasil. Voltamos a fazer uma classificação para o mata-mata do Paulistão. Então, temos que valorizar esses aspectos também. E a cobrança interna, a gente tem que se cobrar também, saber do momento que a gente está vivendo. Não é um momento bom dentro do campeonato. A gente sabe que o campeonato é difícil, o campeonato alterna entre altos e baixos. Como eu falei anteriormente, o primeiro turno nosso foi excelente. Então, estamos passando um momento ruim, cobrança tem que existir. E, como eu falei também, a gente tem que procurar respostas, meios e continuar trabalhando. Mudar esse caminho que a gente está, para voltar a vencer no campeonato e conquistar o nosso objetivo de fazer um campeonato seguro e terminar bem localizado aí na tabela. E a última pergunta para você, Matheus. O campeonato da Série B está nivelado sem uma boa condição técnica por muitas equipes. Se o Botafogo não tivesse conquistado bons resultados no início da competição, hoje estaria em uma situação de brigar contra o rebaixamento? É uma maneira difícil de pensar, porque a gente tem que pensar na competição como um todo, ao meu ver. Acho que, como eu falei, como a gente fez um primeiro turno muito bom, a gente conquistou uma pontuação de primeiro turno excelente. Então, difícil pensar em se não tivesse conquistado os resultados. Enfim, se a gente pensar dessa maneira, se tivesse conquistado alguns outros bons resultados, a gente poderia estar mais para cima da tabela. Então, eu acho que a gente tem que deixar de lado essas questões, focar agora no que a gente tem que melhorar, no que a gente tem que trabalhar, para sair desse momento ruim que a gente está vivendo e voltar a vencer, voltar aos caminhos das vitórias. Eu acho que esse tem que ser o pensamento nosso. E aí